Música Estamos de volta com o Taroba Rural, nosso assunto agora é economia para você ir na propriedade, você que precisa comprar algum equipamento para fazer o ajardinamento, então para cuidar da sua propriedade, roçar grama, presta atenção que eu estou aqui com o Leandro que trabalha na Florestal. Conta para a gente que equipamento é esse exclusivo da marca Usquar? Olha, esse é um trator cortador de grama, um modelo conhecido como Raider, é uma máquina muito tradicional lá fora e agora a gente vai estar trabalhando esse ano aqui no Brasil também. Ela é uma máquina com diferencial, o seguinte, você pode estar fazendo quase praticamente todo o acabamento em volta do restante do jardim sem estar descendo o equipamento. Ele é articulado, ele gira 360 graus, gira em cima do próprio eixo dele, com motor silencioso, bicilíndrico, sistema de amortecimento na suspensão, no banco, na direção. É uma máquina assim de um padrão único, exclusivo da marca Usquar nesse modelo, você não consegue comprar em nenhuma outra marca. É um equipamento bem exclusivo. Esse é o convite então para você vir aqui para a Florestal que fica na Avenida Brasil, no bairro São Cristóvão, em Cascavel. Para provar que esse equipamento aqui é de fácil manuseio, até eu consigo pilotar e olha que eu nunca fiz isso antes. Mas estou fazendo, é muito fácil. Vem para a Florestal você também. Até daqui a pouco. Vamos à cotação do boi gordo. Em Cascavel, em Londrina, R$ 147,00, arroba. R$ 145,00 em Toledo. O quilo da carne de porco, em Londrina, R$ 3,40. Em Francisco Beltrão, R$ 3,00. Em Moarama, R$ 3,60. O frango, em Cascavel, R$ 2,57. Em Maringá, R$ 3,22. Em Moarama, R$ 2,95. Essa semana eu conheci duas pessoas muito especiais, o Wilson e o Leandro. Eles são de Serranópolis do Iguaçu. O Wilson está fazendo um tratamento contra o câncer, né? Vem para Cascavel. O Leandro é o filho dele, ele que está cuidando do pai e traz ele para cá. O Wilson e o Leandro, um grande abraço para vocês. O Leandro disse que eles não perdem o Tarouba Rural todo domingo de manhã. Eu sei que vocês estão aí agora, grudadinhos na TV, acompanhando o nosso programa. Obrigada pelo carinho. Seu Wilson, coragem, força, que vai dar tudo certo, tá bom? Uma fotografia agora, uma pessoa muito especial também que eu encontrei na rua essa semana. O seu João Pereira. Ele é do Alto Alegre e diz que não perde um Tarouba Rural. Seu João, carinho enorme para ti também. Gostei muito de te conhecer. O senhor falou que também todos os domingos está ligado no programa e eu fiquei muito feliz com isso, tá bem? Agora as pessoas que estão aqui, ó, teclando, conversando com a gente através do Facebook, a nossa página, né? O nosso programa Ao Vivo no Face. Bom dia e um carinho especial para o Edivan Silva. Ele falou que está assistindo de Naviraí, Mato Grosso do Sul. O Esmeraldo de Oliveira, dá bom dia para nós também. A Ana Santos, também acompanhando o nosso programa. A Lourdes Daniele Trisna, acompanhando também o Tarouba Rural. O Daír Matos, ele é de Guarapuava. Até ele fala assim, ó, e cadê Guarapuava? O nosso abraço está aí para vocês, então. O Adilson Santos, bom dia. O Antônio Oliveira também. A Cecília Machado, acompanhando o nosso programa. A Justina Grando, o Marino Gabriel, o Odair Matos, de novo aqui com a gente, ó. O Alceu Luiz Ross, ele é de Medianeira, também acompanhando o nosso programa. A Marlene Alves, tem mais, gente. Nossa, tem muitas pessoas. O Josué Oliveira, o Aurélio Salvador, a Irene Marisa, o Jair Boca, diz que todos os dias está conosco. A Olivina Miranda, também com a gente. Também tem aqui a Ana Maria Francisca, acompanhando o programa de Jesuítas. Alô, pessoal de Jesuítas. E também o Eliseu Fidelis e o Roberto Assis, acompanhando também do Jardim Montreal, em Cascavel. Grande abraço a todos vocês, obrigada pelo carinho. Domingo que vem a gente manda mais abraços do Face também. Obrigada por vocês estarem acompanhando o nosso programa ao vivo nas redes sociais. E saiba agora como é que você faz também para participar com a gente. O nosso telefone é o 45-3220-1100, o e-mail sirlei-tarobá.com.br. Na internet, você nos encontra no youtube.com.br tarobarural e no facebook.com.br sirlei-benetti. Você pode curtir nossa página, acompanhar os bastidores das reportagens e se comunicar com a gente. Tô indo embora, você segue com a programação da Tarobabandi. Domingo especial para você, para toda a sua família. Hoje, o programa produzido no Lago Municipal de Cascavel. Um lugar encantador para você trazer as crianças, passear, aproveitar, né? Aqui tem peixe, pode até trazer um pãozinho para eles comerem, que eles gostam também. Aliás, aqui os dias de 16, tem pesca no lago aqui em Cascavel. Estão abertas as inscrições. Semana que vem a gente fala mais sobre esse assunto, tá bom? Grande abraço para você, boa semana e até domingo que vem.